é oi e aí pessoal bem eu tava tentando gravar um vídeo de fernand funk eu tentei umas três vezes não funciona nas duas primeiras mas funciona na terceira então se minha voz estiver meio que zoada é porque eu tive que renovar esse vídeo aquelas duas vezes mas eu espero que vocês gostem do vídeo acho que eu vou tentar conseguir fazer o download embaixo se estiver na descrição vai tá na descrição se não tiver vai tá no comentário fixado é um dos dois bem espero que vocês gostem deixa o like se inscreva aí e bora para o vídeo oi eu tô agora editando esse vídeo bem é o vídeo meio que não saiu a voz então eu vou tá cortando as pequenas partes para ficar pequena só para vocês vermelho não é isso aí mano Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal